De volta então com a notícia que preocupa todo mundo, né? Porque a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de lotes de extrato e molho de tomate de cinco marcas. Por causa do quê? Por causa do excesso de pelo de roedores nos produtos. E a Anvisa tem um limite para isso, mas nessa questão aí, ultrapassou esse limite, por isso essa medida extrema, drástica. Vamos voltar a falar então com a Cristina Maia. Cristina, boa tarde. As empresas vão ter que tirar esses lotes então dos supermercados? Olá, Juliana, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. É, vão ter que tirar mesmo. A decisão da Anvisa foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Então as marcas, algumas até famosas, vão ter que retirar extratos e molhos de tomate das prateleiras dos supermercados, sim. As marcas são Amorita, Aro, Predilecta, Elefante e Pomarola. Mas não são todos os produtos, não. São apenas alguns lotes específicos. Então, para prestar um serviço para você, caso você tenha esse produto aí na prateleira da sua casa, na dispensa, eu vou dizer os lotes para vocês anotarem aí, para ver se você tem. Olha só. O extrato da Amorita é o lote 076M2P, da Predilecta, 213, 23 e E. da Aro, 002M2P, da Elefante, 032502 e o molho de tomate da Pomarola, é o 030903. O Laboratório de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina foi quem fez as análises desses produtos e detectou uma matéria estranha, acima do limite tolerável, o que indica risco para a saúde. Por isso que a Anvisa está tomando a decisão, a gente não sabia nem que podia ter pelo de rato, né? Pelo de roedor nesses produtos, mas existe um limite, sim. Então, foi acima do limite, por isso tem que retirar mesmo das prateleiras dos supermercados. Nós entramos agora em contato, nossa produção está tentando falar com todas essas marcas, mas, por enquanto, Juliana e Eduardo, ninguém respondeu à nossa produção, então a gente não sabe qual é a posição das empresas, por enquanto. É uma pena porque é uma informação muito importante, né? A gente saber que a gente está consumindo pelo de rato, mesmo a parte que é o permitido, já é complicado só de imaginar, né? Agora, saber que passou disso... É um negócio terrível, né? Só de imaginar uma situação dessa. Mas, Cristina, temos outras informações aqui também, de que esses lotes, os lotes que você citou, estão distribuídos em várias partes do país, então, não estão concentrados só aqui no estado de São Paulo. Tem que ficar atento mesmo e, se tiver algum desses números aí, entrar em contato, claro, com as empresas para tentar a devolução, buscar os seus direitos. É isso que todo mundo espera, né? Fechado? Obrigado, então, pelas informações. Obrigada, Cristina. Boa tarde para você.